E para comandar todas as emoções deste mundo mágico chamado Rodeio, o locutor da emoção. De Junqueirópolis, São Paulo, para o Brasil. Japonês Preto. E para comandar todas as emoções. Estamos chegando, em nome da Trifio Os Vagueiros, a partir da hora, cumprimentar a cada um de vocês pelas arquivancadas. Estamos chegando, em nome da Paz, em nome de Gormô, chegando para Saruba 2015, a Limpu da Lumpina. Quem está feliz, não diz aí. Galera da frente, vai chegando. Galera da frente, vem comigo. É o que nós estamos chegando. Em Junqueirópolis, São Paulo. Alô, galera. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Quem está feliz, com a mãozinha para cima. Quem está feliz, com a mãozinha para cima. Levanta o DJ. Vem comigo, DJ. DJ, olha, vamos ensaiar. Vamos dizer aquilo que você, que vai ficar, é que vai mandar a ser uva até o ano que vem. Jogando o braço para um lado e para o outro, quando eu falar, segura. Você é inscrita, vai, vamos ensaiar. Um, dois, três, vem, DJ. Segura. E amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida. E amanhã é dia das crianças, nos telões. Eu quero convidar. Olha você, que nesse momento, possa saber. Olha a Senhora de Aparecida. A Rainha Protetora do nosso Brasil, de Junqueirópolis, nesse momento. E trazendo as mesmas aos nossos munícipes, aos nossos visitantes, que amanhã é o seu dia, Senhora. Olha a Senhora Aparecida, possa se passear na casa de cada um presente nesta arena. Olha a Senhora de Aparecida. Rainha do Céu. Rainha Mãe de Deus e Nossa Mãe, nesse momento. A Senhora que tanto cuida desta cidade. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu nasci. Eu nasci de bate-o com o chapéu, não carrego o calendário tiba. Se me perguntar do que eu mais gosto agora. Gosto de um bom jogo de bola. Cachaça, mulher, rodeio. Está na selva. E o repicado da viola. A disputa final vai começar. Ele roda aqui, ó. Ele roda aqui, ó. Traz e dança aqui, ó. Traz e dança aqui, ó. É a disputa final. É a disputa final. Traz pra fora. Traz pra fora. Traz pra fora. É poder e dor. É disputa final. Olha o dinheiro. Ele pediu, ele pediu, ele pediu. Eu podia foi embora. Eu falei, caralinho. Eleva o levo do Ronaldo e seme. Joga o braço pra trás. Joelho nele. Senhora, senhora. Joga o levo do Ronaldo e seme. Tchau, tchau.